e aquela aquela seminha parece que é graúdo ela tá porra 345 a 400 galera esse que gosta do High Score aí melhor focalização da cabrito tá de ponta a gente que tá ouviu 345 a 400 é a melhor focalização caraca sério cara será que vai dar bom ó tomar a maior que eu já peguei foi de 315 já peguei essa daí vai dar riga hein essa daí vai dar riga escorre aí vamos bonita a bicha só vi que tinha ponta que foi uma porra mano foi pro pau Rafael tá da hora caçadinha do chital aqui viu peguei um já de 198 aí eu tinha tava com sono do caramba tirei um coxirinho aqui tá tentando agora não vê se eu soube que ele sai eles saem da toca mesmo é ele tem medo de dar o teste de ele sai da toca mas eu tenho que ficar quietinho que é que ele não tá andando lá e aí saiu e será que noventa nove caixa de munição dá para ser mapa aqui a gente e não deve pegar mais né mas casa meio de acertar o vídeo e de novo e aí e aí a brinhei caíro e aí e aí o o o eu achei que ela morreu eu acho que tava ali com um lado do outro mas o 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 Eu saí aqui da casa e agora eu vou com quem você tem que tudo, naquela passagem que tem do outro lado aqui do breve aqui. Eu atirei em dois e tal de longe aí que não pegou, cara, na linha dos presentes mesmo. Isso que eu tô percebendo, teve uns tiros que eu tava, tipo assim, de muito longe, que a munição, a bala não tava pegando nos bichos, velho. Então, eu não entendi, falei também, porque eu atiro razoavelmente, se não lembro que... Pode atirar nessa linha aí, eu peguei de trezento, peguei a sete milímetros. Assim, eu não consigo jogar no gráfico no alto aqui, então o meu tá no médio. Então, aí quando o bicho tá, tipo assim, a duzentos e poucos metros, não sei porque o tiro... o meu tiro teve duas vezes que não pegou no bicho. Tá vendo aí? Eu atirei na linha da cola. Ah... Saiu outro... Fala fora do blind. Ó, se eu for reto aí, ó, dá uma toca aí com a mancha os outros. Olha ali, tem um que saiu do toque, tá vendo ele? Ele correu. Aí, aqui, ó, aqui, ó. Saúde! 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 Bem-vindo, Gabapuso! Vai uma... uma cabrinha de trezento e quarenta e cinco a quatrocentos pontos aí ou não? Essa, ele... Essa é a cerejinha do måjo? Parece... Parece... Quanto tu acho que a bicha dá? uns 350 só o doc é fuleiro ó, eu escuto 378 364 247 e eu tava pensando em jogar 390 só cachorro galera, galera, maior cabrita já batida pelo elite olha só, Carlos Nery 300 390 390 390.500 já vai fumar essa bicha bem que é grau boa calma aí a hora não vai ver só tem que sermizar ela essa é só isso é um pouco de outra intérpreta aí não pela boletaria não ou não rapaz o que? consideração de uma cabritinha dessa parabéns 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 vale gastar 10 10 12 anos caçando vale a pena minha maior 380 parece 390 pra minha maior 390 é a galera galera que tu diz aí Leonardo uma cabritinha de 390 na caçada do sal rapaz o que tu acha rapaz essa é a bitela é graúda boa Elidio está aqui de revisor é conversa já tô com paz matando só falta eu aguento no chão pra plantar ele e tu companheiro o que que você acha aí de uma cabritinha de 300 na caçada bem grande caçada e de cabrinho salta a boca achei ele quando avistei no meio uma maia você está rodeado de porco da velha é porque tem um chitabro ali aí a porca quer que eu rapa ela me atacar acho o meio de cabeça e Rafael pra concluir o comentário aí rapaz que tal uma cabritinha de 390 pra alegrar a tarde da caçada uma de 300 já é meio raro achar uma de 390 então a cabritazinha grande maior que eu já vi até agora não vi ela assim mais porque eu vi no chat aparecendo que assim é a maior até agora boa demais Oi 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 Elite como é que está a caçada dos gatos falta muito ainda falta falta muito falta 13 como é que está eu vi que está den Obrigado.